Em Taió, desde 1986, a lanchonete Cometa é um ponto conhecido e muito frequentado. Desde o começo, estabelecida no final da rua Coronel Pedersen, nos anos 90, também foi conhecida como a lanchonete da rodoviária, no antigo prédio, na Avenida Nereu Ramos. Olha, eu viajava com caminhão até 17 de 1985, e daí que eu botei na cabeça que eu não queria mais ser funcionário e nem viajar com caminhão. E daí como eu parava só em restaurante o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro, resolvi botar, e eu achei que lanchonete era um bom negócio, resolvi botar uma lanchonete. Daí eu comprei alugado, né? Aqui, dia 10 de janeiro de 1986, comecei aqui do lado, né? E tô tocando até hoje. Aqui nunca parou. Aí, em 95, aqui eu comecei dia 10 de janeiro de 1986, desde 94 para 95, aí resolvi comprar expandir. Aí comprei lá na rodoviária e continuo aqui. Daí a minha mulher tocava aqui e eu tocava lá. E o Márcio, que tá comigo até hoje, desde os 9 anos, ele e a mulher tocavam aqui e eu, com mais 6 funcionários, tocavam na rodoviária. Aí toquei até 2004, que era pra tocar um ano, um ano e meio, que ia sair uma rodoviária nova. E daí toquei 10 anos e meio lá, né? Aí, como saiu a nova, daí lá não deu certo pra mim pegar lá, e eu achei que não era um bom negócio, que ela ficou meio fora. Aí eu voltei e ampliei bem aqui, né? Porque aqui tava mais devagar, ampliei e temos até hoje aqui. O nome cometa surgiu porque dia 10 de janeiro, 12 ou 15, uma coisa assim, passou cometa Rale. Naquele ano, né? É. E a gente tava aí, que nome nós vamos botar? Aí, ah, cometa. E aí ficou cometa. Porque muita gente tinha impressão, porque tinha aviação cometa, né? É. E realmente, também, como eu viajei muito pra São Paulo, e na época a Cometa tinha 4 mil ônibus, eu achava o nome bonito. E aí, como deu certo, cometa Rale com aviação cometa, daí a gente botou o nome de lanchonete cometa. São quase 40 anos de comércio, né? Mesmo segmento, família envolvida, confiança nos funcionários. Como durar tanto tempo no mesmo negócio? Duas coisas. Primeiro, trabalhar em família unidos. E aí, a união faz a força. Entende? Aí, como meu filho, desde os 9 anos, tá comigo, e ele tá até hoje, já, 38 anos trabalhando aqui, a minha mulher também sempre trabalhou comigo, né? E poucos funcionários, e a gente não aguentou. A gente trabalhou muito, porque a gente começava 6 horas da manhã até meia-noite, na época. Hoje a gente não trabalha os domingos, não trabalha os feriados, e à noite até as 10 horas, né? Eu já, quando comecei, eu tinha um hotel também, era 11 quartos, que era aqui vizinho, 11 quartos e um banheiro. Então, não era que nem hoje, hoje eu tenho 22 quartos e cada um banheiro, ar-condicionado e tudo. Então, hoje progrediu. Mas eu fiquei muitos anos, 20 anos sem hotel, daí resolvi botar hotel de novo. Entendeu? E tinha uma ligação aqui no começo também com a questão do hospital, né? Sim, aqui do lado era o hospital, que hoje onde eu tô construído aqui seria a frente do hospital. Daí ficou só a entrada da rua, né? E a frente eu comprei quando os políticos não deram muita força pro hospital e fechou, faliam. Aí deram mais força pro hospital maternidade e aqui ficou meio abandonado, né? Sr. Belezer, a enchente de 83 o senhor não viveu como comerciante. Não, aqui não. Ano passado, em 23, nós tivemos uma maior ainda. Como foi passar por isso? Olha, em 2011 a gente pegou a enchente aqui que entrou 30 centímetros aqui dentro, a gente não perdeu nada. E agora, em 2024, a gente só ergueu o ensino das mesas e entrou 1,60 metros. A gente perdeu tudo, 100%. Daí a gente reformou e a gente tá tocando de novo. Foi um prejuízo grande, mas graças a Deus a gente tava um pouco firme. Não desanimou. Não desanimamos e a gente lutou e temos aí de novo. Primeiro passo é muito trabalho. Segundo passo é a união da família. Sabe, com a família, bater papo e acreditar no pai. E os filhos acreditar no pai e trabalhar em união. Aí o que aconteceu até hoje? Que a gente trabalha, hoje já tá na terceira geração. Já meu neto se formou em administração. Ele não foi arrumar o emprego. Ele tá aqui trabalhando comigo. O meu filho não chegou a se formar. Porque na época ele até ia estudar. Começou, mas como ele viu que era um bom negócio, ele optou mais pra trabalhar, né? Em vez de estudar, né? Que faz falta, às vezes, hoje. Como ele formou o filho dele, pra hoje ele já é o filho, que é meu neto, a terceira geração, né? Ele está já na frente do comércio, na frente dos negócios e tudo. Precisa, assim, que hoje, pra tu tocar uma empresa, tu tem que saber mexer com computador, celular. Coisa que eu sei bem pouco. Meu filho um pouco e o neto sabe tudo já. Então, esse hoje, se não souber mexer com computador, celular, não funciona mais numa empresa. Eu comecei na caneta, tudo, sabe? Era tudo nota, tudo na caneta, né? Pedido. Hoje a gente faz pedido, compra tudo pela internet, né? E a sensação de dever cumprido, tendo passado por essas três gerações de trabalho. O senhor se realizou vendo que eles... Ah, sim. Hoje eu estou muito realizado. Porque... Meus filhos continuam o que eu comecei. Sim. A gente até se emociona porque... Os filhos estão juntos. Não é eu que tenho mérito. É os filhos que me ajudaram. Por causa disso que eu estou até hoje. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri